Pelo menos dessa vez, vê se me entende E coloca de uma vez nessa cabeça que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia os meus pecados, eu já paguei Por favor, não me imponha os seus castigos Fica comigo Quero viver com você, o amor mais gostoso Quero transar com você, os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga essa mala no chão, tranca a porta e me beija Quero viver com você, o amor mais gostoso Quero transar com você, os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor